O Parque Zoolotânico do Museu Paraense, Emílio Guilde, está comemorando o aniversário. Ocupando um quarteirão inteiro no bairro de São Braz, o local abriga cerca de 80 espécies de animais e mais de 500 espécies de planta. Com uma programação especial, foi montada para comemorar essa data. Nesses 128 anos de história, a semana com a programação especial contou com diversas atividades. A maior parte delas no dia 20 de agosto, que foi também o Dia da Ciência. É um espaço importante para que a gente conheça, para que outras pessoas de outros lugares também conheçam. E a programação está muito bonita, muito bonita mesmo, com exposição de flores. O público foi recebido com narrativas das histórias dos animais e com a apresentação de painéis dos estudos do Clube do Pesquisador Mirim. Um dos kits que a gente trouxe foi a visita ao Parque Zoolotânico, que é uma curiosidade sobre alguns animais que já passaram por aqui ou moram aqui, que as pessoas podem estar fazendo essa visita. O clube é um projeto aqui do Museu Guilde, que vem há 27 anos, estimulando as crianças para o interesse pela iniciação científica. E o que é legal? Sempre usando como base as pesquisas que são realizadas aqui na nossa região. Essa é uma parte da coleção didática do museu com acervo de animais que fizeram história no Parque Zoolotânico. Como o jacaré Alcindo, que chegou por aqui na década de 70 e morreu em 2021. Ele foi e continua sendo um símbolo do museu. O nome dele foi inspirado no jogador do remo, por conta do tamanho. O Alcindo tem 4 metros, mas por conta do processo de empalhagem, ele acabou perdendo 5 centímetros, então agora tem 3,95 metros. Ele viveu mais de 70 anos, ele é um macho, o jacaré azul é o mais feroz. A programação também contou com um bolo temático, feito com flores e mudas de plantas do acervo do museu. Instituição de pesquisa vinculada ao Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovação do Brasil. Quando você entra aqui no parque, ele tem esse lugar de, vamos dizer, de uma quietude também, né? Porque se você anda pelo parque, você não consegue escutar o barulho dos carros que estão lá fora, você não consegue ouvir quase nada. Então você está dentro de uma floresta urbana. Há 28 anos, o seu Edson trabalha na varrição do Parque do Museu Gild. E os instrumentos de trabalho são feitos por ele, com material do zoo botânico. Uma palmeira de leque, é que nós apanhamos, né? Quando ela cai, fazemos com a nossa mão própria. Esse material tão simples, né? É uma vassoura sustentável. Todos nós devemos conhecer a história da nossa cidade, a história dos espaços. Isso é muito interessante, a explicação da gente, eles explicarem muito bem sobre tudo o que aconteceu aqui. Nossos parabéns a esse lugar incrível e a todos que mantêm ele de pé.